A vontade de participar da festa da democracia e contribuir com o futuro do país fez com que dona Francisca de 68 anos saísse de casa. Por lei o voto não é obrigatório para menores de idade e pessoas acima dos 60 anos no Brasil. Mas a aposentada sabe a importância do dia. Ainda com o problema na perna que quebrei, mas estou ótima e muito esperançosa. Faço questão de vir votar. Meu Deus, se eu não viesse eu ficaria muito triste. Exercer minha cidadania. E se a dona Francisca já tem experiência em votar, a Alex veio contribuir pela primeira vez com as eleições. Com 18 anos a estudante aguardou ansiosa para exercer a cidadania. Fiz questão de vir para exercer o meu direito como cidadã e ver se muda o país agora. O primeiro turno em Picos foi marcado por longas filas e urnas que apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas. Em uma sessão na nona gerência regional de saúde no bairro Ipoeiras, os eleitores tiveram que esperar quase duas horas por problemas em uma urna eletrônica. Uma hora e meia de atraso. Acho um descaso com a gente, né? Que a gente cumpre o nosso dever. Aí precisava alguém também cumprir os deveres deles, né? Fazer a sua parte. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o município de Picos é o terceiro colégio eleitoral do estado, ficando atrás apenas da capital Terezina e da cidade de Parnaíba. E um dos pontos de maior concentração de eleitores aqui na cidade é na Universidade Federal do Piauí, localizada no bairro Parque de Exposição. Durante todo o domingo, longas filas se formaram nas sessões localizadas no campus. Demorando demais. Já está com a hora que eu estou aqui esperando e nada. Essa fila aqui está de rosto. Demorando muito. Juntaram várias sessões em uma só e eu estou a meia hora e dei dois passos. Está muito, muito lenta. Houve registros de filas muito longas na maioria dos colégios eleitorais do município. Eleitores afirmaram que nunca haviam visto uma demora assim para votar. Quando eu vim votar, as últimas vezes, não tinha esse problema. A gente, era pouca gente, né? E agora, a grande marra fila. Neste ano, 52.828 picoenses estavam aptos a votar no 2 de outubro. Ainda segundo o TSE, o maior número de eleitores de picos se concentrou nos grupos mais jovens, de 25 a 29 anos, com 5.543 eleitores. Seguido do grupo de 30 a 39 anos, com 10.762 eleitores. Acima de 60 anos, foram 10.139 eleitores aptos a votar, o que equivale a 5,35% do eleitorado picoense.